Bom família, mais um vídeo começando aqui pra vocês, prazer pra quem não me conhece, eu sou o Mizel E estamos aí uma voltinha ao mundo a bordo da Combinha Maia E estamos aí se despedindo dos nossos amigos aí do Pio, São José, São Eudes Olha lá a galera lá, e aí pessoal? Até a próxima! Pousada do Pio, família, vim pra Gramado de Canela, pousada do Pio, tá bom? Vamos pegar nessa combose aqui agora e marcha aí, vamos andar mais um pouco aí Vem acompanhando nós, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e seguir nós, tamo junto, valeu! E é isso aí família, como a gente sempre vem falando pra vocês Grandes amigos da estrada, né amorzão? Isso aí, mais uma despedida Filma nós aí Mais uma, né? Mais uma despedida aí com a família, com nossos amigos aí Seu Pio, seu Eudes na pousada, seu José Grandes amigos aí, ficamos quantos dias aqui na... Sete dias Sete dias aqui galera Nossa, que lugar aqui, olha Que lugar fantástico Nós chegamos sexta-feira e estamos indo embora sexta-feira Lembrando, tá bom família? A gente ficamos na pousada dele, fomos acolhidos por eles, né? Não pagamos nada Pio, Deus te abençoe, tá bom meu irmão? Muito obrigado Não tivemos nenhuma despedida Não deixou nós dormir na Kombi, quis que nós dormíssemos na pousada, né amor? Sim E foi muito legal Pensa nos quartos show Então se estiver vindo por aí família, fortalece Vale a pena vocês pesquisarem a pousada dele Bem barato, bem mais em conta, né? E se vim pela família sem destino, tem desconto, né amor? Isso aí, você vem lá, fala que veio, conheceu a família sem destino, veio pela família sem destino Tem mais um valorzinho agregado aí pra vocês aí E vamos passar aqui só pegar uma vianda Viciamos nessa vianda, hein? A viandinha daqui é muito boa Mas como a gente tá sem nada na Kombi, porque a gente deixou até a geladeira desligada Então compensa a gente pagar a vianda do que passar no mercado e comprar um monte de coisa Aí nós vamos meter marcha agora, se tirar a torres Nós vamos passar em São Francisco de Paula, conhecer que eu vi um lago lá muito legal Se der, vamos passar em Cambará, conhecer os cânios Isso Torres a gente chega aí até no final de semana Vem, vem, acompanhamos, esqueça E já estamos na estrada, família! Saímos aí de Canela Já rodamos aí mais ou menos, acho que uns 6, 7 quilômetros mais ou menos Estamos aí, ó Show de bola, o dia tá bom Eu achei que ia chover, falaram que ia chover, né pessoal? Então a gente ficou meio preocupado de pegar estrada Eu não gosto de pegar estrada com chuva, mas Graças a Deus aí, ó Solzão prevalecendo Show de bola Então vamos meter marcha aí direto até... Queremos conhecer como é o nome da cidade lá, amor? São Francisco de Paula São Francisco de Paula E tem mais um outro lugar também, né? Cambará do Sul, é isso? É, mas eu acho que Cambará é onde não vai passar Porque é fora da rota É, o problema de Cambará, galera, que é aqui, ó É uma furquia Nós estamos indo pra Torres Então teria que ir pra lá e voltar Mas depois ir pra Torres Tem que andar 70 quilômetros daí E depois mais 70 quilômetros pra voltar Então daria 140 a mais, né? É, então eu creio que a gente não vamos fazer isso aí Mas vamos ver o que nós vamos fazer Vai pro lugar bonito pra cá já Com esse interiorzão assim, ó Show de bola Acho que o caminhão dele também sofre, né, gente? É muito caro esse pedágio, gente Mas vamos lá 7 e 10 o pedajão Vamos passar no pedágio aí E vamos trazendo pra vocês aí Vem acompanhando, família Fortalece no like aí, tá bom? Ó, 500 likes aí pra nós, tá bom? Vamos levar vocês num lugar topzera aí 500 likes nesse vídeo aqui, ó Vamos fortalecer nós aí A visualização que está tendo Fortalece nós no like aí, família Ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? E o que vocês acham aí desse pedágio, né? Temos no Brasil aí O preço desse pedágio que nós temos no Brasil Pelas estradas que nós temos, né? Porque teve uns lugares que nós passamos Em Santa Catarina lá Que só por Deus, né, amor? Estrada péssima, muito ruim, cara Logicamente tem que ter o pedágio aí, gente Pra poder fazer a manutenção das vias Mas assim, cara Tem lugares que nós passamos aí Que é bem complicado, cara Apesar que lá pro lado nosso Lá do Paraná É um dos pedágio mais caros, né? Tem pedágio lá Que nós passamos lá aquela vez lá Quanto a gente pagou? Ah lá, é tudo 14, 16 14, 16 É caro, galera, é caro Comenta aí qual é o pedágio próximo aí Da sua cidade aí Pra nós embaixo aí Os valores do pedágio aí Como a gente tem um projetinho Rodar todo o Brasil, né? Então a gente tem uma base aí Comenta pra nós embaixo Os pedágio mais caros aí Que vocês já viram Que vocês já pegaram Beleza? E vamos aí Vamos de marcha na composa Isso aí, dona Jéssica? Isso aí Animada? Sim A dona Jéssica adora pegar a estrada, galera Falou de pegar a estrada com ela Fica toda animada, né, mano? E nem andamos Andamos aí mais ou menos Uns 15 km aqui E olha só a serração Que já pegamos na estrada Família Tempo fechado, neblina Na estrada aqui Essa aqui é a rota Saindo de Canela, né? Saindo de Canela Pra São Joaquim Agora, né? São Francisco São Francisco de Paula E andamos um pouquinho, cara O solzão tava Prevalecendo Como eu falei pra vocês aí Mas agora já fechou-se o tempo Neblina Engraçado que a gente tá descendo E não subindo, né? É Engraçado que a gente tá descendo A Jéssica falou aqui mesmo O Rio Grande do Sul aí Torres Litoral do Rio Grande do Sul Litoral, é essa Vocês estão sentindo a litoral Obrigado, senhor E tempão pra cá Fechado Eu vi de manhã Pessoal comentando Que ia chover Tá marcando chuva pra amanhã Que ia fechar o tempo, né? Mas olha só A encerração zona já Entramos aí, pessoal Na rota do sol agora, né? Nós vamos pela rota do sol Até o pessoal indicar pra nós Que diz que é bem bonito Mas dá uma olhadinha Pra vocês verem O que nós conseguimos enxergar aí Não dá pra ver nada Nada, nada, nada Vamos bem devagarzinho Tá me lembrando aqui O pessoal já falou Que essa rota do sol Ela é bem É bonita, mas perigosa, né? É bem perigosa E agora na acerração Vocês imaginam Olha lá Mas vamos devagarzinho aí Falei, Deus, era tudo certo aí Pra mostrar pra vocês Não dá pra enxergar mais um minuto Você enxerga aqui Mais ou menos uns 50 metros só Não tinha isso Uns 20 metros Você enxerga uns 20 metros aqui já Só na frente Depois você já não enxerga mais nada A gente achou que era fumaça Que o pessoal tinha colocado fogo Que lá pra trás Estava queimando o mato Mas ela é plena mesmo Já esfriou Engraçado, né? É que a gente tá descendo Ao invés de subir Não seria a neblina subindo Mas é por causa da serra, né? Vamos pegar na serra, né? Ah, tá É que eu não entendo Essa rota do sol aí, família Alguém já passou por aqui? Comenta pra nós aí embaixo Se é bonito mesmo Mas eu acho que dá pra gente parar ali em São Francisco de Paula É, temos 4km aqui em São Francisco de Paula Pra gente poder ver também em São Francisco de Paula Estamos na saída aqui já Se for ter um lago que ela quer conhecer Eu não sei o nome aqui Vou ali perguntar pra ela ali Se informar com o pessoal aqui Nós já volto com vocês aí Ó Enxerga nada Chegamos, família O pessoal falou pra nós ali Se informamos Mas Adivinha Não vai dar pra enxergar nada, cara Deve ser lindo esse lago aqui Como é que é o nome do lago, amor? Lago o quê? Lago São Bernardo, galera Quem já veio aqui? Vocês conhecem, família? Comenta pra nós Aí, ó Estacionamos a maia aqui num cantinho aqui, ó A gente tem alguns carros parados aqui já Mas A condição do dia hoje, galera Vou mostrar o riozão aqui pra vocês, ó Tá vendo aqui? Tem tipo um Um pierzinho aqui Um mirantezinho, não sei Mas, ó Como é que você enxerga? Só o brancão, cara Meu Deus do céu E é isso aí Acho que nós vamos meter macho Tá estilo assombrado isso aqui hoje, ó Ó a sinta estilo assombrado isso aqui Você não enxerga nada Pensei que é esse filme de terror E... Vamos trazendo pra vocês aí O que nós for fazendo, beleza? Aqui não vai ter condição nenhuma Amor, não dá pra ver nada Não, né? Não E agora? O que você nos diz? Não precisa... Meter marcha pra frente? Nossa, o duro é pegar a pista também Com essa neblina, né? Mas ele também fica parado Não vai resolver nada, né? Eu tenho medo Tá? Bora? Vambora Vamos ter marcha aí Porque... Sem condições aqui pra nós ver alguma coisa Eu vou mostrar pra vocês Família, vamos continuar a viagem Ah, pra você ver Dá pra entender o tempo, hein, família? Olha agora Dá uma olhada nisso aqui Andamos aí, sei lá Uns 5km saindo da cidade aí de... São Francisco De Paula Família, vou falar um negócio pra vocês, cara A estrada aqui Tá péssima, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso aí Olha isso aqui, gente Ó Meu Deus do céu, cara Que estrada que é essa, cara? Tá horrível isso aqui, gente Dá um jeito essa estrada aí pra nós Cagamos pedragem lá, galera Olha essas estradas Pelo amor de Deus Fala sério aí, cara Olha essa maleta Dá uma olhada nisso aqui Ó Ó Ah, não Sem condição, hein? Sem condição, hein, família? Comenta aí pra nós aí Vocês já passaram por aqui O que vocês acham disso aqui, família? Graças a Deus o tempo limpou Dá pra enxergar uns buracos aí Senão não ia meter marcha, não Vamos andar mais um pouquinho aí Ver se a gente consegue chegar a Torres Ou até... Não é? Torres, na verdade, é o ponto que a gente quer chegar, né? Cambará do Sul Mandar mais um pouquinho Vamos trazendo pra vocês Mas a estrada... Nossa, o tamanho desse buraco A estrada tá triste Agora já é umas 4 horas da tarde Provavelmente não conseguia entrar hoje Agora é umas 4 horas da tarde Então vamos seguir viagem aí, tá bom? Vamos meter marcha na estrada aí Pra nós chegar em Torres Cambará do Sul Não vai faltar oportunidade Nós vamos passar uma outra hora lá E levar vocês lá A vista daqui, galera Falaram pra nós Vim por essa estrada aqui Qual é o teu nome? Rota do Sol Rota do Sol Cara, a estrada... Olha pra vocês verem aí Dá uma olhada, família Olha que linda esse aí, sabe? A estrada é péssima É, a estrada não é muito boa não Mas a paisagem é muito linda, né? A paisagem é muito bacana Então vamos meter marcha direto pra Torres aí Tá faltando aqui, pelo menos Porque nós iam aqui Uns 90km aí Vamos meter marcha Vamos ver se eu vou chegar lá E vou mostrar pra vocês, tá bom? Tamo junto Andamos mais um pouco aqui, família Paramos aqui num posto, ó Eu fui completar um galãozinho Que eu carrego de reserva da Maia, né? Sempre deixo um galãozinho de reserva ali Fora o tanque dela Pra um caso de emergência Como essa rodovia que o pessoal falou Que tem pouco posto de combustível Então acabei colocando um pouquinho Mas deixa eu contar um negócio pra vocês Uma coisa bem engraçada Esses tempos atrás Rolou uma pergunta no nosso canal no YouTube Sobre a questão de... A bicicleta do Enzo Que eu carrego em cima da Kombi, né? O pessoal perguntou Que ali não pode e tal, tal Que a polícia implica Bom, gente, acabamos de passar ali, ó Vindo aqui da rodovia, certo? Ali, ó Aqui em cima, aqui, ó Tá rolando uma blitz ali Polícia Federal Cheia de cone ali E acabamos de passar ali E aí adivinha, pessoal O policial passou Dando joia, tal, tal Eu dei uma buzinadinha pra galera lá ainda E... Passamos, galera Então, é tipo assim Tem muita gente que pergunta Se a polícia implica com isso Implica com aquilo, né? E é engraçado Que atrás de nós Tava passando um caminhão Ó, desculpa Que tá ventando muito E é isso aí Muita galera pergunta pra gente, né? Se a polícia não implica com isso Com aquilo, cara Graças a Deus, cara Nosso projeto Na nossa viagem Assim, estamos em família Estamos devagarzinho Nós não vai correndo Faz bagunça na estrada Sempre tranquilo Sempre obedecendo aí As regras de trânsito, né, pessoal? Então, graças a Deus Assim, nunca parou E atrás da gente Tava vindo um caminhão E mais uns outros carros Foi parado tudo Então, tipo assim Né? Estamos carregando a bicicleta Ali em cima do Enza É um jeito que a gente Tá carregando Desde quando a gente Saiu de viagem A bicicleta ali em cima Amarrada certinho, né? Toda a segurança Pra ela não cair também Então, bem tranquilo, família Beleza? Enquanto isso aí Tô respondendo a pergunta O pessoal perguntaram pra gente Se a polícia não implicar Ou se com aquilo ali A polícia implicaria, né? Mas até agora Tranquilo aí, tá bom? Estamos aqui, ó Caxias do Sul 101km Farroupilha Carlos Barbosa Bento Gonçalves Todos esses lugarzinhos aí, ó As quilometragens, né galera? E estamos aí com nossos KM aí Pra nós chegar em Torres, tá bom? Então vamos meter uma marcha aí Pra Torres Estamos aqui, ó 92km de Torres Ó Tá vendo? Sentido pra cá Que é a rodovia Onde nós estamos indo agora pra lá Torres 92km Porto Alegre 163km de Porto Alegre Capão da Canoa 86 Osório 99 Enfim Vai descendo Laguna E aqui em sentido Florianópolis Ó De Floripa aqui A gente estamos a 370km de Florianópolis E de Curitiba, né? A nossa capital no Paraná 650km nós estamos aí Então já estamos Em Rio Grande do Sul E se nós retornarmos Né? Aí seria pra Caxias do Sul Farroupilha Farroupilha Carlos Bento Gonçalves Enfim Seria voltando pra trás aí Beleza? Vamos meter marcha Comboza Maia ali, ó Aqui é um poço de rodovia A gasolina tava 6 e 7, galera A gasolina tá muito cara Aqui pra baixo Meu Deus do céu Cara Tá Olha Tá Comboza Tá difícil Eu queria meter o motor de Uno nela Querendo botar o motorzinho de Uno Milha aí Nossa senhora Não tô aguentando não Meu Deus do céu Tá gastando demais, cara A Kombi tá gastando demais Eu coloquei uma peça nela Que chama Desborbulhador Já tá ajudando na economia Bastante Só que o que que acontece, família? A gasolina nesse preço Querendo ou não A Kombi tá fazendo 9, 10, cara Mesmo assim É um consumo alto aí, né Na rodovia, né Lembrando bem Na rodovia Então A Kombi tá bebendo aí, galera É isso, amorzão Marcha, então De novo Vamos rodar mais pouco O que que você olhou lá? 92 quilômetros de Torres Estamos longe, né? Estamos 92 quilômetros longe de Torres E aquela outra flecha voltando Seria pra Caxias do Sul Enfim, pra outros lugares aí Eu acho que até a Maia Anda assustada com o preço da gasolina Porque toda vez que a gente sai A gente para num posto com ela Ela resolve Dar um problema O que que aconteceu aí, meu irmão? Hã? Aquele mesmo ditado O que que você tá tirando de novo? Aquele mesmo ditado Lembra o que aconteceu Com nós descendo pra Gramado? Na serra, né Ela sempre parando Descendo aí Chegando aí Em Rio Grande do Sul, né Ela sempre parando, parando Agora de pouco Olha o posto ali Filma, pessoal Olha o tanto mais Olha, pessoal Mostra a rodovia aqui, ó Não deu nem 100 metros Nem isso Olha lá, ó A gente não andou nem 100 metros Ali do posto A Maia resolveu Parar de novo Acho que é porque Ela cansa quando anda Mais de 50 quilômetros Amor, eu acho que é porque Ela não quer andar 100, 100 e poucos quilômetros Eu fui falar que Torre estamos a 92 quilômetros Ela falou Ah, não Eu quero dormir Ai, Maia Fala comigo, Maia Fala comigo O que que tá acontecendo? Aí depois as pessoas perguntam Por que Maia Malévro? Lá aí, ó Lá aí, ó Tá explicado, né, amor? Tá vendo, família? A gente fala pra vocês, irmão Vamos ver isso aí, galera Só ninguém quer aquela coisa Ainda bem que tinha a moça Pessoal onde nós estacionamos Aqui, né, amor? Com sorte que tinha ainda Um que tivemos pra trás Na verdade aqui é um lugar Que para os ônibus, ó E a saída ali, na verdade De carro, né? É, e é uma saída ali, ó Que vem, acho que Igual ali dos sítios E agora nós estamos aqui, ó Caralho Vai lá, amor Dá uma partida pra nós Vamos dar partida Ela não fica, né, amor? Ela pega de primeira Mas ela não fica, né? Even though my eyes Ooh 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 Ooh